Aleluia, glória a Deus! No meio dessa prova que você está Jesus vai chegar com alentro No meio dessa prova que você está Aleluia! Jesus vai chegar com arrebento No meio dessa prova que você está Jesus vai chegar e vai descer Mas eu preciso voltar Porque assim você aprende mais de Deus Essa tempestade vai passar Crente que não é provável Não suporta só a voz Quando vem a tempestade Ele olha e diz assim Aleluia! Oh, Jesus, eu vou cair Mas Jesus, quando chega Prepara a rua que se aluniar Neste deserto em que você está Não falta o ar imenso Ele está cuidando de você Porque assim que a eternidade não trova Ele trova Mas também ele aprova E no momento do tempo vai te abençoar Mas quando alguém te perca Como vai? Vai, tudo bem A luta já passou por você Vai, tudo bem Se alguém te derrubar Pensando como é que vai ser Vai, tudo bem Se alguém te derrubar Eu vou fazer o quê? Vai, tudo bem Como vai o seu filho Você me faz, tudo bem E alguém vai te olhar E vai te esperar Se alguém te derrubar Vai, tudo bem É assim que Jesus diz Para você Aleluia! Em meio das novas mãos Vamos ver quem tem que crer Tem que promessar E dizer que tudo bem está Porque a fé é grande Que traz a vitória Para se revolver E se achar A prova está doendo Matrinha Faz tudo bem Eu vou fazer o quê? Mas quando alguém te derrubar Está a marco Matrinha Faz tudo bem Processo Para você Que vai, tudo bem Opa, protege Mas quando alguém te perca Como é que tá numa casa Ela chega Obrigada É amor Pernas Mas quando alguém te derrubar Eu vou cantar É convidado na tua vida, não vai achar Faz o rei, se alguém te derrubar você Faz o rei, como vai o seu filho você brilha Faz o rei, que alguém vai sonhar e vai dizer que amanhã é só amar Faz o rei, não vai achar Faz o rei, não vai achar